Pronto gente, voltei aqui, então vamos fazer a última parte do meu dever, tá? Vamos lá. Isabela foi à feira com sua irmã e comprou sete maçãs. Sua irmã Sara comprou nove maçãs. Quantas maçãs Sara comprou a mais que a Isabela? Então é nove menos sete igual a dois. Agora aqui. Gente, eu fiz assim, mas não tenho certeza, então vamos fazer do lado do outro como minha mãe disse. Uma página assim e uma página a outra. Nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, igual a um, dois, top, assim. Resposta. Já sei, nossa, já sei. Sara comprou a mais que a Isabela. A é Sara comprou duas maçãs a menos a mais, né? Tá. Tá. Sara comprou duas maçãs a menos a mais, né? Sara comprou duas maçãs a menos a mais, né? Dois. Tá certo, né? A. Junto, né? A mais. A. A. Mais. Que Isabela. Que Isabela. Isabela. Vamos lá. Pronto, estamos no último, gente. Vamos lá. Guilherme ganhou quatro figurinhas. Gabriel, três. E Diego, duas figurinhas. Nossa, tem amor. De música é... Quantas figurinhas, dois, três, ganharam juntos? Ah, já sei. Isso daí, gente, é três parcelas. Então, ó. Eu vou falar pra vocês. Quem não sabe, eu vou afinar, ó. Quatro. Mais. Três. Igual a um. Dois. Três. Quase. Cinco. Seis. Sete. É sete, gente. Tá? Então, sabe? É sete. Sete. Mais dois. Nove. Então, vamos colocar aqui, ó. É quatro. Mais. Três. Vamos colocar o dois aqui, né? Espera. É dois. É, agora vamos fazer aqui que é sete, né? Sete, né? É o mais, né? Não, aqui não tem nada. É o sete. Pronto. Vamos fazer aqui. Um, dois, três, quatro. Mais. Um. Um, dois, três. Não? Não é. Não é sete? Não. Não? Você acabou de falar conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, é? Pera. Tá, acho que nós estamos de um. Ah, não, gente. É nove. Eu sou burrinho mesmo. Eu sou burro. Tá, vamos lá. Então, já estão acabando. Quatro mais três. Agora, vamos fazer dois aqui, separado. Agora, vamos fazer igual a um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E pronto, gente. Acabei. Acabei a resposta. Ah. Esse também tem resposta. Esse aqui não escreveu. Não escreveu? Não teve resposta. Ah, não teve resposta. Tá, gente. Tá, conversa muito boa. Vou cervejar aqui, né? Não, você só não prestou atenção. Ah, não, 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 gente. Resposta, dois pontos. Cadê a borracha? Correu pra lá. Correu pra cá? Tá, a gente já tá acabando. Resposta. Resposta. Tá. É. Os três têm nove figurinhas. Os três. Os três têm nove figurinhas. Pronto, gente. Acabei. Então, tchau. Se você gostou do vídeo, deixe seu bastante like. E se você quer que eu passe o de jogo, o dance. Então, tá. Tchau. Bom final de semana. E eu gravo algum vídeo. E tchau.